E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de taxação da energia solar. Seria o fim da taxação da energia solar, o PL 2703 de 2022? Vamos entender o caso. Tivemos aí, no início de 2022, o projeto de lei que virou a lei 14.300 de 2022, onde estabeleceu aí o marco regulatório da energia solar, trazendo a partir de janeiro de 2023, para quem não protocolou o pedido aí de injetar na rede da concessionária, um pedido de energia solar, um grid, para facilitar as coisas, até 2023, o início de 2023, final de 2022, iniciozinho de 2023. Quem não protocolou, entraria aí, a partir de janeiro de 2023, nas novas regras do marco regulatório. Ou seja, passaria aí da isenção total de taxas, entre aspas, né, porque tem algumas taxas estaduais, mas não estaria pagando aí a famosa taxa de utilização da rede de distribuição da energia da concessionária. E a partir dessa lei, você iria ter um período de transição, porém, já ia começar pagando um valor sobre a utilização desse fio B, ou A, aí, da rede de transmissão. Porém, com a lei, você que deu entrada antes desse prazo estabelecido, ou seja, aí até dezembro de 2022, inicio de 2023, ficaria isento dessa nova taxação até mais ou menos 2045, com algumas regrinhas aí, com algumas regulamentações que vão ser feitas pela ANEL até aquele prazo, mas você estaria isento. Porém, veio aí esse projeto de lei, o PL 2703-2022, do deputado federal Celso Russomano, que pediu pra suspender essa taxação aí da energia solar. E segundo sua justificativa, é que, apesar da lei 14.300 de 2022 já iniciar sua vigência agora em janeiro de 2023, a ANEL não teria regulamentado vários tópicos dessa lei, e aí estaria num limbo. Você ia ficar à mercê de futuras regulamentações, iria entrar numa nova lei sem a regulamentação de vários pontos. E por isso, esse projeto, ele, não acaba com a taxação, mas ele vai adiar o início dessa taxação até janeiro de 2024, para proteger o consumidor dessa não regulamentação. Ele ainda justifica que a última regulamentação que trata dos temas dessa nova lei da taxação, são anteriores à nova lei, portanto, já deveriam ter sido regulamentados para que, quando a lei aprovada, a lei 14.300 de 2022, passasse a vigia agora em janeiro de 2023, já estivesse com toda regulamentação pela ANEL, tudo certinho para que o consumidor não ficasse aí à mercê do que vai vir pela frente. E aí, com essa justificativa, esse projeto começou aí a tramitar, o projeto de iniciativa de Celso Russomano, para poder suspender a lei já aprovada, e começar a vigia a partir de janeiro de 2024. Seria aí mais justo todo mundo começar, já que vai ter que pagar essa taxa sobre, vamos entender aí, essa taxa daquela lei que já foi aprovada, como seria isso? Veja, pessoal, quando começou aí a regulamentação da energia solar aqui no Brasil, houve um estímulo à utilização desse tipo de energia. Então, as concessionárias, elas praticamente foram forçadas a não cobrar nenhuma taxa, a dar uma isenção sobre a utilização da rede delas. Não é que o sol está sendo taxado e isso é aquilo. Bom, é que as concessionárias não cobravam pela sua rede, o famoso fio B. Você vai injetar na rede da concessionária, você vai utilizar a rede dela que vai enviar essa energia. Aí muitos dizem, ah, mas seria um estímulo, energia limpa, renovável. Concordo plenamente, para mim não deveria ser cobrado nada, pois energia limpa evita poluição, aí quando tiver crises energéticas, a geração solar individual aí de cada um vai ajudar a não ter os famosos apagões, porém é uma utilização da rede delas. Foi dada aí durante algum tempo, durante uma dezena de anos ou mais um pouco, essa isenção. E agora eles estão querendo cobrar uma pequena taxa, entre aspas, de quem instalar após 2023 para a utilização aí da sua rede de distribuição. E esse projeto de lei que a gente está comentando aqui, que é o 2703-2022, de Céus Russomano, vem para suspender temporariamente, dá mais um ano de prazo aí, para quem quiser instalar sobre a lei antiga, que vai ter isenção a 2045, e quem não puder fazer isso, pelo menos aí a gente vai ter essa vigência a partir de 2024, janeiro de 2024. Toda iniciativa aí é bem-vinda, traz benefícios para o consumidor, o ideal era que fosse a suspensão de uma forma geral, uma revogação dessa lei, uma lei para poder revogar a anterior. Porém, mais um ano, é mais um ano para o pessoal se programar, e aí os usuários que quiserem um sistema on-grid, utilizando aí a lei anterior, a não taxação até 2045, tem mais um aninho para juntar e fazer sua economia, e tentar fazer a sua instalação do sistema. Foi mais aí um esclarecimento, que me perguntaram sobre esse projeto de lei, e a gente está trazendo aqui, mastigadinho, eu sei que eu repito, mas é para o pessoal entender direitinho, que existia uma lei anterior aprovada, que instituía a taxação a partir de janeiro de 2023, para quem não tinha instalado, até o ano anterior, até o iniciozinho de 2023, e a partir da vigência dessa lei, quem instalasse ou quem protocolasse o pedido de instalação, já ia entrar nas novas regras, e vem esse projeto para suspender essa lei, e só começar em janeiro de 2024. Deu para esclarecer? Está bem? Gostou dos vídeos e das informações do canal? Não esquece, taca o like, taca, 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 taca o like, se inscreve no canal, e ativa o sininho, para participar do salve com a galera, aqui no final do vídeo, e já vamos para o salve. Chegou, 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 um salve rapidinho hoje, depois da explicação, sou da nova lei aí, vamos ver quem falou, quebrou o sininho, Gerard Gomes, abraço, amigo, nosso amigo, o som ficou diferente, rapaz, a queda foi tão grande, sem nada não, um grande salve, Tiago Romero, também lá de Barbacena, Minas Gerais, Berlanda Barbacena, grande abraço aos amigos, que são os amigos de Minas Gerais, nosso amigo, quem? Sérgio, de Ariquemes, lá em Rondônia, grande abraço, amigos, e nosso amigo, Márcio Lima, de Starcílio, manda um salve, para os amigos do Off Grid, lá do grupo do Zap, Kiko Pires, e Sidney Cabelão, grande abraço, a todos os amigos aí, do Off Grid, do grupo do Zap, Kiko Pires, Sidney Cabelão, e Márcio Lima, e fechando aí, olha ele, olha ele, Sérgio Ferreira, Tribobó, São Gonçalo, Rio de Janeiro, dá aqui o seu salve, aqui, e não esquece, só deixar os videozinhos aqui, na tela final, clica, 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 para ajudar, final de ano, ninguém está assistindo nada, os video aí, devagar, vamos ajudar o canal, por estar assistindo os videozinhos aí, dar uma revisada nas aulas, beleza?